Oi, meu nome é Vinícius Pugliese e esse é o meu canal. Olá, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo! Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um chaveiro com o tema da Bela e a Fera, já que o filme estreia semana que vem. O filme é uma releitura do clássico A Bela e a Fera, que é em desenho. Mas esse vai ser em live action. Lógico que você já sabe porque você já viu toda hora no Facebook alguém compartilha o bendito trailer, que eu não consigo parar de assistir. E a nossa querida Bela será interpretada por quem? Será interpretada por quem? Por logo ela! Olá, a Emma Watson, a nossa querida, amada Hermione Granger. Voltando ao tema do chaveiro. Ele pode ser adaptado para qualquer tipo de tema. Lá no meu Instagram, eu vou postar uma foto de um outro chaveiro com a mesma técnica, que eu fiz pra mim. E esse da Bela e a Fera eu vou fazer para sortear para um de vocês. Só que eu ainda vou postar a foto oficial lá no meu Instagram. Então, fiquem de olho nas minhas redes sociais, tá bom? Então, vamos para o tutorial. Vamos precisar de um pote. Pode ser um pote de vidro ou de plástico. E eu já botei água. Eu botei um dedinho de água, que já ajuda bastante. Glicerina líquida. Correntes para chaveiro. Argola para chaveiro. Uma rosa de biscuit, se você quiser fazer da Bela e Fera. Pino com pérolas. Isso normalmente você encontra em lojas de artesanato. Porpurina prata. Um alicate. Folha. Pino com rosca. Normalmente a gente usa ele para pendurar quadros. Lantejoula. Pinça. E cola quente. Agora nós vamos pegar a purpurina. E colocar com a ajuda da pinça. Dentro do pote. Se você não quiser usar a pinça, não tem importância. Mas eu preferi. Porque senão, ia ficar com purpurina na minha vida. Eternamente. Porque é que purpurina é uma coisa assim, né? A gente mexe na purpurina, bendita fica. E você vai acrescentando aos poucos a quantidade que você quiser. Já acrescentando também as lantejoulas. Agora é só colocar a rosa. Agora você pega a glicerina e completa até onde você quiser que esteja cheio o seu pote. Eu recomendo encher até quase em cima. Para não ficar com bolhas dentro. Agora vamos pegar a rolha. E o pino com rosca. E vamos prender na tampa. Só ir rosqueando. Não precisa nem fazer furo. Porque ele mesmo já fura. Agora nós vamos pegar as três correntes e separar. Eu separei três tamanhos diferentes. Agora nós vamos pegar o pino com a pérola. E dobrar a pontinha para prender na corrente menor. E fazer isso com a corrente de tamanho um pouco maior do que essa primeira. E até a próxima. E a corrente maior nós vamos prender na argola grande e também na rúlia. Agora nós vamos pegar a cola quente. Passar na beiradinha da rolha. Mas não passe muito. Para não ficar muito bruto. Passar só um pouquinho. E fechar o nosso pote. Ah, cuidado com não fechar. Agora é só apertar, sacudir e está pronto. Então gente, vocês viram como ficou? Ficou muito lindo. Eu me apaixonei completamente. Não tem como eu falar assim. Nossa, esse eu não gostei muito. Não, eu gostei muito. Já vieram umas cinco pessoas aqui para me pedir ele. E eu falei que eu vou sortear para quem é inscrito no meu canal. O meu, o que eu fiz para mim. Eu fiz com a temática do Capitão Gans. Porque eu gosto muito do Capitão Gans. E ele é um dos personagens preferidos da série que eu assisto. Que é On Spawn Time. Para mais informações, acesse lá minhas redes sociais. Que estão aqui do lado. Mas especificamente no Instagram. Que vai ser por lá o sorteio. Fique ligadinho lá no meu Instagram. Porque em qualquer momento eu posso postar a foto oficial. Para você concorrer ao Chaveiro da Belha Fera. Todos os detalhes do sorteio estarão escritos lá na foto oficial no Instagram. Obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Não esqueça de deixar aquela metralhadora de lá. Não se esqueça de inscrever no meu canal. Compartilhe com todos os seus amigos. Obrigado. Um beijo. E até a próxima. Tchau.